Segundo os responsáveis pela vigilância sanitária do município, o aparecimento de cães abandonados vem crescendo a cada ano. Eliandro Ramos, fiscal sanitarista da Prefeitura de Jaguaruna, relata que na alta temporada de verão o índice de cães de rua aumenta. O fiscal explica que algumas pessoas aproveitam para abandonar os animais nas praias. O problema chamou a atenção de entidades que formaram uma comissão para resolver essa que é uma questão de saúde pública. A partir dessa comissão ir trabalhando para angariar fundos e trazer parceiros, então a partir daí a gente começar a colocar em prática essa nossa ideia. Os componentes da comissão já tem data para começar a trabalhar. Dia 4 de dezembro será realizado o dia D de conscientização à população quanto aos cuidados com os animais. Vai ter consultas veterinárias, vai ter vacina antirrábica, vacina anticoncepcional para as cachorras, vai ter brindes para os participantes que trazem o seu animal para cadastrar, para participar. Então vai ser um dia D para a gente conscientizar o pessoal a não abandonar, cuidar bem dos seus animais. E a partir daí então, do dia 4, a gente começar a trabalhar com mais força. A iniciativa surgiu depois que a Secretaria da Saúde recebeu várias reclamações de pessoas que foram atacadas por cães de rua. O primeiro passo da comissão é conscientizar os donos de cães sobre a responsabilidade e o cuidado com os animais. A cada dia está aumentando o número de mordeduras, então a gente já tem que começar esse trabalho o quanto antes, que é para evitar que futuramente ocorra mais mordeduras de cachorro. A criação de um centro de zoonose está sendo estudado pela comissão, porém, ficou alerta para a população ter mais responsabilidade com os animais. Cuidar bem desse animal, procurar não deixar o animal solto, porque a maioria dos cachorros tem donos, só que eles deixam solto e acaba virando um problema.